É rapaziada, hoje a gente tá começando mais um vídeo pesado e dessa vez cara, vou ter que fazer a suspensão do meu polo cara Rapaziada, vou ter que fazer a suspensão do meu polo, tá batendo tudo Vou ter que tá fazendo isso aqui, vou explicar pra vocês qual suspensão que vai vir no polo Vai vir um projetão muito top nesse carro, 2022 ainda tem muito projeto pra vir E rapaziada, tá vindo muito upgrade, acompanha todos os vídeos que estão entrando no canal Inclusive a alteração de escapamento também a gente vai fazer Inclusive parte externa, do lado de dentro também tem algumas mudanças, alguns upgrades que a gente vai trazer pro carro Também a nova suspensão rapaziada, que suspensão que vocês acham que eu vou colocar no meu polo? Será que é a rosca? Será que é a ar? Ou será que é a normal, que é a fixa né mano? Rapaziada, mano, vamos sair no carro vlog, espero que vocês curtam esse meu polão 2008 O carro tá lindo demais, acabei de lavar rapaziada, passei aquele pretinho, pra dar aquele destaque Fio, o carro tá um espelho, tá um espelho, envelopei aqui atrás também, né? Fizemos a aerofolia aí do polo aí, daquele tom bem vermelho, bem agressivo né mano? E é isso aí rapaziada, vamos acompanhando os projetos, tá saindo tudo no canal Tudo desse carro aqui, tá no canal rapaziada, então vale muito a pena vocês conferirem Desde escape mano, olha o tamanho do escape que a gente tá usando De inox, e vai vir projeto, então bora sair no carro vlog e vamos explicar tudo que vai ser feito no carro rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez cara, a gente vai explicar pra vocês Que suspensão que a gente vai fazer, que a gente vai trazer pro meu polo cara Como vocês sabem, eu comprei o polo já faz quase dois anos e meio, vai pra três anos logo logo E cara, a gente tá com uma suspensão original ainda no carro rapaziada, não foi alterado ainda E a gente vai tá fazendo essa suspensão, será que a gente vai colocar a fixa ou a rosca? Qual dessas três aí que vocês acham que eu vou fazer mano, já deixa nos comentários antes de assistir o vídeo Não tá explicando, vamos sair naquele carro vlog pesado Rapaziada, fortalece demais, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Estamos rumo a 17 mil inscritos, a gente tá quase batendo mano, falta pouquinho rapaziada, fortalece mano E rapaziada, lembrando vocês, vocês que querem ajudar o canal aí no desenvolvimento financeiramente mano Pra gente trazer upgrade, trazer projeto pro canal, ajudar o canal mano Na opção aí embaixo, perto de onde você deixa o like, vai ter um sinalzinho de cifrão Onde vocês podem tá enviando qualquer valor aí pra tá sendo retribuído pro próprio projeto do canal Que entre R$2, R$5, R$10, R$20, aí o que vocês sentirem no coração, vocês dão aí Que vai ser projeto lançado no carro mano, projeto pro canal rapaziada O dinheiro vai ser desenvolvido totalmente pro canal, então fortalece rapaziada Quem quer ajudar, quem não quer também, vai assistindo aí, deixando o like, já é Nossa mano, uma ajudona braba mano, daquele jeito, então vamos pro carro vlog rapaziada É rapaziada, bora começar o videão aí, já tamo no carro vlog mano Tamo gravando com aquelas posições das antigas que vocês curtam, vocês curtam demais mano Eu vejo muitos comentários bons quando eu gravo nessa posição E hoje a gente tá trazendo uns vídeos aí com a posição aí no banco mano Então rapaziada, bora tratar aí qual suspensão vai vir pro polo mano Acho que muitos de vocês tá curioso aí pra saber que suspensão que vai vir aqui no meu carro No meu Polo 2008 Como vocês podem ver mano, o carro tá muito lindo por fora rapaziada Tá muito lindo demais Esse carro aqui, todos os projetos que eu lancei nele, chama muita atenção, falava pra vocês É um projeto polêmico aqui na minha cidade Muitos que tem Polo, fica admirando e muitos que não tem também admira pelo projeto que eu lancei cara É só vocês vendo pessoalmente pra vocês verem a mudança que eu fiz nesse carro ao decorrer do tempo cara Tá muito diferenciado rapaziada, muito diferenciado de verdade Ele não tá parecendo Polo cara, tá parecendo outro carro Porque deixei ele totalmente ao black, o nome ao black, tudo ao black Envelopei muita coisa de fibra de carbono lá fora Muita coisa foi reajustada, muitas coisas foi feito, upgrade pensado por mim mesmo E lancei no carro então velho, ficou um projeto brabo mano Acompanhe todos os projetos que estão entrando no canal Porque vale muito a pena vocês estarem conferindo aí o conteúdo né mano Então bora lá, vamos falar da suspensão aí do Polo Que tá muito ruim, como vocês podem ver ó Ela tá batendo ó, fica vendo ó Deixa eu passar uns buracos ali na frente Vocês vão ver que faz muito barulho, tá fazendo uns barulhos muito na frente E o suspensão desse lado aqui ó, tá batendo demais Mais do que o outro Mas eu vou ter que fazer as quatro cara Não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr Mas eu acho que dá pra vocês escutar um pouquinho ela bater ó Quer ver ó Vamos ficar em silêncio um pouco só pra vocês escutarem Não sei se dá pra vocês escutarem, mas ela tá batendo Você anda com o carro e ele fica batendo Fica um barulho que incomoda demais E muitos querem saber qual suspensão que eu vou colocar no meu Polo né mano Então bora lá cara, quando eu conversar sobre isso A gente vai ter que colocar um combustível no carro Mas não vou colocar agora Eu vou colocar rapaziada Eu tô vendo uma suspensão a rosca pra colocar no Polo né Uma suspensão regulável aí Porque eu quero dar uma baixadinha um pouco nele mais né Deixar ele um pouquinho mais baixo do que é Eu acho que o Polo original ele é muito alto cara Eu acho ele bastante alto De verdade rapaziada E se eu fosse colocar a suspensão original Eu poderia até colocar cara A suspensão original Deixar o carro na altura original dele Só que cara, eu cansei um pouco dessa altura bem alto dele né cara Eu quero dar uma sentadinha um pouquinho Uma rebaixadinha um pouco mais nele né Deixar ele um pouquinho mais baixo Que seja um tanto assim rapaziada Uns três dedos aí, uns dois dedos Abaixo do que é o original né mano E eu vou tá lançando aí suspensão a rosca Pode ser que eu mude de ideia e coloque uma original Pode ser, pode ser que eu não ache uma suspensão a rosca que me agrade Porque vocês tá ligado que suspensão a rosca também Você tem que pegar uma de qualidade aí também Não é qualquer uma que você vai pegando e colocando no seu carro também né Porque tem umas aí que com a risca de dar umas travadas aí no meio do caminho Mas eu penso sim, tô pensando em colocar a suspensão a rosca Nossa, vai ficar louco hein Nossa, rapaziada do céu, vai ficar muito brabo o carro Você tá maluco E o upgrade também, aqui dentro também Eu vou comprar o encosto de braço A seta lateral aqui das portas Eu vou colocar aquela sequencial de LED né Que ela vem sequencial assim sabe Igual desse carro novo da Mercedes e tal Que ela vem sequencial Vai ficar muito louco o projeto Os projetos não param Em breve a gente vai tá lançando alguns outros projetos também lá de fora também Que vai ser o escape duplo que a gente já tem pronto em casa O escape duplo de Inox É que não tá sobrando muito dinheiro pra gente rapaziada Tá difícil as coisas Tá complicado, não tá sobrando dinheiro Eu tava com o projeto de lançar Essa ponteira de escape em 2021 Só que mano, não sobrou muito dinheiro pra gente fazer esse projeto Eu tô com tudo preparado lá em casa As ponteiras O... A saída, tudo né mano Mas tem que ter um dinheiro aí pra tá fazendo Um trampinho aí da hora aí Né Então, por isso que eu falo pra vocês Se vocês puderem ajudar também o canal aí É logo aqui embaixo onde vocês deixam o like Se você rolar a barrinha assim ó Vocês vai ver que aparece um monte de notificação Ó, vocês viram como que a suspensão tá ruim? Bateu tudo ali Vocês deixam lá Vocês vão lá na opção lá é... Não sei o que lá Ajudar Né Vai ter um sinalzinho de cifrão Vocês clica lá Vai até aparecer lá Você pode enviar dois reais Cinco reais O que não for fazer falta pra vocês rapaziada Às vezes você tem uns dois reais sobrando aí mano Quiser ajudar o canal Eu vou ficar muito feliz O projeto vai vir totalmente pro meu carro Totalmente aqui pro canal Pro projeto do canal Pra desenvolver o canal Né Porque isso daí é uma ajuda A gente faz o conteúdo pra vocês Mas a gente também quer ter um dinheiro também Que entre aí pra gente Né Dar continuidade aí aos projetos Que a gente Às vezes Você trabalha fora Não sobra muita coisa né mano Então Quem puder ajudar esse corre aí Enviando qualquer valorzinho aí Dois reais Três reais Mano É totalmente correto aí Não vai fazer Não vai ser Coisa duvidoso É da própria plataforma do YouTube Tudo cadastrado certinho Tudo certinho rapaziada Procedimento da Google Tudo de boa Tudo correto Não tem nada de De mentira Beleza Então podem fazer aí Tranquilamente Quem puder fortalecer mano O projeto vai vir totalmente pro canal Aqui ó Eu tô querendo colocar o escape Já pra um tempo já mano Mas nossa Dinheiro tá complicado Falar pra vocês De verdade rapaziada Tá bem difícil Mas A suspensão que vai vir no polo É a rosca mano Eu vou atrás de uma suspensão a rosca E cara Meu pneu Falar pra vocês Meus dois pneus da frente Ele tá careca também Falar pra vocês Mano Nossa Eu tô perrado Vocês viram como que é mano Às vezes muitos pensam Que eu tenho só lucro no canal Não tenho não rapaziada O lucro do canal Não compra nenhum pneu Não compra rapaziada Eu não compro pneu Então Vou falar pra vocês mano Eu mais gasto com conteúdo Mais gasto trazendo conteúdo pra vocês Do que eu percebo mano Tá ligado E muitos acham que eu sou boy ainda Não rapaziada Não é assim não mano O corre O corre eu tô fazendo Eu tô sim Tô no meu corre aqui no canal Já há seis anos aí E vocês podem ver mano E não é tudo Tipo assim Eu não ganho muito dinheiro Como muitos falam Né Mas ajuda rapaziada Ajuda sim a trazer os projetos aí A interar o dinheiro Pra comprar as coisas pro carro Que eu invisto tudo no carro aqui Mas Pra trazer projeto pra vocês Vocês podem ver que eu parei um pouquinho Com os vídeos Aí dei uma atrasada aí De uma semana aí com os vídeos Porque mano Eu quero trazer projeto diferente mano Mas não tá sobrando dinheiro Então só carro vlog Carro vlog Carro vlog Sem upgrade Acho que vocês não vão curtir muito também Né mano Vocês tem que ver uma modificação no carro Pra ver se ficou bom Pra fazer no seu né Então eu falo pra vocês mano Tem que ajudar também Porque Cara Se depender Se meu dinheiro assim mano Claro que eu envolvia tudo no canal Pra trazer projeto Mas Eu não posso né mano Eu tenho mais responsabilidades Também Gosto pra caramba com o carro Também com combustível Durante o mês Então o máximo que vocês podem fazer aí Ia tá fortalecendo a gente aí no canal Deixando like Compartilhando Quem puder enviar algum valorzinho De dois reais aí mano Não vai fazer falta Tenho certeza que não Assim como eu ajudaria outra pessoa também Se tivesse no canal lá Precisando lá mano Dois reais O que que é dois reais mano Você não compra mais nada velho Mas é isso aí rapaziada Então a próxima suspensão Que vai vir aqui pro carro Vai ser a rosca Se Deus quiser mano Vou ralar pra isso Né Logo lá vai ter que trocar os pneus da frente também Os projetos não param mano Não param Não param Rapaziada Se vocês gostaram dessa posição de câmara Vocês deixam no comentário Que eu vou estar trazendo mais vídeos assim Demorou? Então é isso aí rapaziada Trocando uma ideia aí Beleza? Deixa muito like Se inscreva Ative o sininho Se puder fortalecer aí Enviando dois reais Três Sim Pode enviar mesmo Vai ter envolvido tudo pro carro aqui Totalmente pro projeto do canal Demorou? Então é isso aí Ficamos juntos É nóis Obrigado por tudo rapaziada Fui mano Ficamos juntos Ficamos juntos Ficamos juntos